A inveja é uma porcaria e eu vou te provar porquê. Opa, aqui é o Ramon para mais um Bora Crescer, que é uma série de vídeos e reflexões para o seu crescimento pessoal e espiritual. E de fato, a inveja é algo tão má, tão perversa, tão irracional, que ela se trata não daquilo que você precisa, ela não se trata de uma necessidade que você precisa sanar na sua vida, mas ela se trata de o outro ter algo que você não tem. Ela se trata de um contraste que você não deveria sentir. Ela se trata não de algo que você não tem e não sente falta, mas de algo que você passa a sentir falta porque agora o outro tem. E aí que mora o problema, a sua vida fica guiada pela vida de outras pessoas. E muitas vezes são vidas incompatíveis, de níveis incompatíveis. E você acaba então entrando em problemas, em problemas, em problemas, porque é movido por inveja. Muitas vezes você não sente problema nenhum com o carro que você tem. Inclusive você é muito feliz com o carro que você tem. De repente o seu carro usado, o seu carro ano 99, você é muito feliz. Até que o seu vizinho troque de carro e agora você não é mais tão feliz com o seu carro. Você não sente falta de ter uma Ferrari. Nunca passou pela sua cabeça ter uma Ferrari. Até que o seu cunhado compre uma Ferrari. E aí sim você passa a sentir o desejo de ter uma Ferrari. Não porque a Ferrari é algo que você desejava ou precisa para ir trabalhar ou ir para a igreja, enfim. Mas porque agora outra pessoa que tem, que comprou e você passa a invejá-la. Por isso que a inveja é uma porcaria. A inveja trabalha na comparação, no contraste. Não daquilo que você precisa, mas faz você olhar para coisas que você não precisa. Mas que agora você quer comprar, você quer adquirir, porque outra pessoa tem. E não há um motivo mais banal, um motivo pior do que esse. De você viver a sua vida da forma como vive, porque outros vivem dessa forma e você é pautado por isso. A inveja de fato é uma porcaria. Pare de se mover pelos outros. Pare de comprar coisas porque outras pessoas compraram. Pare de agir porque outras pessoas assim agem. Sendo que você sabe o que é certo a fazer. Você sabe o que você precisa, você sabe quais são as suas necessidades. E você sabe quando você deveria estar comprando algo. Porque você de fato, aquilo vai ser útil, porque você precisa daquilo. E você sabe também quando você está se enfiando numa situação. Porque você viu outra pessoa fazendo isso e agora você não pode perder para ela. O que você acha disso? Você, assim como eu, acha que a inveja é uma porcaria? A inveja é extremamente prejudicial à vida de uma pessoa? Deixa um comentário aqui embaixo. Qual é a sua opinião? Qual é a sua experiência com a inveja? Eu já tive inveja. Eu já me comparei com outras pessoas. Eu posso atestar que isso é altamente destrutivo para o seu propósito de vida, para o seu chamado, enfim. O que você acha? Dá uma curtida, compartilha com os amigos, me segue nas redes sociais. E não perca minhas super lives todas as quinta-feiras, às 16 horas. Onde eu abordo temas como esses com profundidade. E tudo isso para o seu crescimento. Então é isso aí. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí E aí